Nós estamos no povoado Barradiço, nas proximidades do município de Santa Inês. E aqui houve uma manifestação por conta dos moradores aqui do povoado Barradiço. Eles reclamam da poeira, eles reclamam da falta de assistência por parte do poder público e simplesmente nenhuma caçamba que transporta, que recolhe o lixo do município de Santa Inês e dos bairros e povoados de Santa Inês conseguiu entrar aqui para despejar o lixo no lixão municipal. Eu estou aqui com o Luiz Mota, que é presidente da associação, e ele vai nos explicar melhor o porquê dessa situação. Luiz, o que aconteceu aqui de manhã? O porquê vocês bloquearam a estrada? Boa tarde, meu agradecimento aí à TV Irmã, você está dando esse apoio a gente. Aqui o que a gente veio, o que a gente veio a fazer aqui foi apenas reivindicar e chamar a atenção do poder público do que a gente está passando aqui uma calamidade aqui. O que a gente está mostrando aqui é o senhor aqui, esse conterrâneo da gente aqui, que não está tendo mais sossego, está passando por um problema de saúde aqui por via dessa poeira que acontece aqui. Aí há três meses atrás a gente já foi na secretaria de obra, conversou com o secretário de obra, ele prometeu para a gente que viria manter e molhar constantemente. Só que hoje a gente trancou aqui e disse que a gente só ia sair daqui depois que tivesse uma negociação com o poder público. Aí ele veio aqui novamente e afirmou para a gente que quarta-feira ele começaria a asfaltar aqui e que daqui até lá o carro ia ficar molhando aqui. Para a gente está tudo bem, o que a gente quer falar também é a respeito desse lixão, que lá da entrada da cidade ele vem derrubando lixo dentro do povoado inteiro. Você observa aqui na Alinacotia para cá, ali na Serra Almeida, o lixo está ficando todo no meio da estrada. E o lixo da gente, casa de ferreira e espeto de pau, o lixo da nossa porta não está tendo coleta aqui. E tudo isso a gente quer que eles tomem providência disso. E é isso que a gente quer dizer para o poder legislativo, executivo, quem quer que seja, que tome alguma providência disso aqui. Porque se quarta-feira não ser cumprido o que ele prometeu, nós vamos voltar a cortar isso aqui. Aqui eles prometeram mil coisas, aí eu disse que eles não faziam, eles dizem, mas não faz, não faz, não faz. Mas vocês sabem que eu já estou morando aqui há muito tempo, isso aqui não era para ser aqui. Não, mas não vamos fazer isso, fazer aquilo. Por sinal, o Júnior Leite, Júnior Leite, né? Chegou e disse, olha, eu vou fazer um quebra-mola bem aqui, fazer outro colado, se é onde. Só que você não faz, faço, não faz não. Aí ele teimou comigo, não, pois tá, vamos ficar, ver se você faz. Em setembro do ano passado, que ele prometeu isso, e eu estava esperando ele aqui hoje. Mas graças a Deus ele não veio, né? Aí tudo bem. Aí o rapaz aqui, ele se associou aqui ao presidente, né? Aí me chamou e eu disse, rapaz, eu acompanho você. Mas se é assim, quando você precisa, isso é do Bom Jardim, quando você precisa se transformar... Nesse momento, até desculpa ali interromper, vem uma caçamba de lixo aqui do município de Bom Jardim. Essa caçamba aqui vem com a lona, vem lonada, ele vem do município de Bom Jardim. Então, além do lixo que é despejado aqui no Barra Disso de Santo Inês, de todos os bairros de Santo Inês, agora nós estamos recebendo o lixo que vem da cidade de Bom Jardim. Essa caçamba vem trazendo lixo, e assim durante todo o dia. Começa o fluxo de veículos aqui a partir das sete horas da manhã, e vai até o final da tarde. Até a noite também, a noite também, segundo os moradores estão informando aqui, a noite também tem esse fluxo. E aonde é a entrada do lixão, porque não tem custo de vídeo, não é da região, né? Chega o problema, passa de três aí. Rapaz, aí cobre tudo de poeira, aí a gente quer que fazer. Então, eles fizeram o manifesto, o carro-pipa veio aqui, e segundo eles, foi apenas uma parada de advertência. E se não for resolvido até a próxima quarta-feira, eles vão fechar de forma definitiva aqui a entrada do lixão municipal de Santo Inês. Nós vamos daqui para a prefeitura, para tentar falar com o prefeito Ribama Alves, para saber qual a solução que tem para essa situação aqui. E se realmente o asfaltamento daqui, dessa área da entrada do lixão, será cumprido na próxima quarta-feira. Depois de passarmos no povoado Barradiço e ouvirmos o presidente da Associação dos Moradores e também alguns moradores daquele povoado, nós viemos até aqui a prefeitura conversar com o prefeito Ribama Alves. Prefeito, o que a prefeitura pode fazer em relação a esse povoado Barradiço e as reclamações dos moradores do povoado? Primeiro, os moradores estão com reclamações pertinentes, a gente acha que realmente estamos tendo um prejuízo grande por conta da poeira que assola as casas devido à passagem de carros pesados. E dizer que a estrada que a gente fez, ela é de boa qualidade, mas com a quebradeira geral do Brasil, com a falta de recursos do município, não tivemos condições de fazer o asfaltamento dessa via. O que nós podemos fazer de imediato é chamar o nosso corpo técnico e destacar para lá o carro-pipa para ir diariamente fazer aguamento das vias, evitar sim a diminuição, diminuindo a poeira, o impacto sobre as casas, enquanto arrumamos recursos para fazermos esse asfaltamento dessa rua. Outra reclamação dos moradores lá do Barradiço é quanto ao aumento do fluxo de veículos, principalmente com a importação de lixo nesse momento, digamos assim, de Bom Jardim para Santa Inês. Houve um acordo entre Santa Inês e Bom Jardim. Como é que está sendo costurada essa situação da colocação de lixo de Bom Jardim, vindouro de Bom Jardim para Santa Inês? Bom, primeiro não é importação. Bom Jardim teve seu lixão interditado pela justiça. A prefeita nos procurou para dar um socorro, já que não encontra a providencia e a compra da outra área. Não ficou definido um prazo fixo para encerrar essa sessão provisória, mas a gente acredita que no mais tardar com 30 dias já deu tempo de adquirir a área e poder condicionar seu lixo lá mesmo em Bom Jardim. É um socorro, é um município vizinho. Não é uma situação de emergência que eles estão precisando e nós temos condições de fazer, estamos fazendo.